Mas tudo que a criança faz influencia no seu desenvolvimento. Por exemplo, como é que ela se relaciona? Como é que ela se relaciona com a comida? Como é que ela se relaciona com os ambientes? Como é que ela se relaciona com as roupas? Como é que ela se relaciona com brinquedos? Como é que ela faz ajustes quando sai de um ambiente para o outro? Tudo isso é relacionamento. Porque às vezes eu penso relacionamento só em pessoas. Nós, seres típicos, achando que relacionamento é só pessoas. Não! Nós temos que fazer muitos ajustes de relacionamento. Então eu preciso saber como é que ela interage? Como é que ela se relaciona? Como ela se expressa? Como é a expressão da criança? Então quando eu percebo algumas considerações importantes. Como que ela se relaciona? E agora como que ela se expressa? Como é que ela se expressa diante de um leite que está mais quente? Ela pode tirar? Ela pode chorar? E a nossa criança? E a nossa criança? Ela tem um comportamento diferente. Muitas crianças ao sentir alguma coisa quente elas jogam. Muitas vezes elas agridem. se auto-agridem. Então observa bem como que ela se expressa. Como ela se expressa diante da dor? Como ela se expressa diante das emoções do riso? Do choro? Da incerteza? Da angústia? Muitas vezes ela se expressa de uma única forma. Às vezes através somente do choro. Como que ela se comporta? Então são três... Como é que eu vou dizer? Três dicas muito importantes para você perceber se seu filho é ou não autista. Como ele se relaciona, como ele interage e se expressa e como ele se comporta. Música 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 Música